O Brasil, como eu tinha lembrado, esse tema Previdência ficou nos trending topics do Twitter, então realmente é um assunto que está mobilizando, não apenas o nosso grupo aqui fisicamente, mas pelas redes sociais intensamente. Bom, eu agrupei aqui e o assunto com mais questionamento e não à toa também polêmico no Congresso é a questão das regras de transição, secretário. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de perguntas que surgiram. Por que a idade mínima de 50 para homens, 45 por mulheres, por que é um corte etário tão abrupto e não gradual? Tem de novo a pergunta que eu acho que o Jambiá já respondeu sobre os 49 anos de contribuição. tenho 65 anos e 20 de trabalho, já poderia me aposentar agora. Se eu esperar, faz como? Concursados vão perder os direitos já conquistados ou entram na regra de transição? Muitas perguntas em relação a isso. Se a reforma for aprovada um dia antes de uma pessoa estabilitada para se aposentar, como fica? Então, eu acho que o secretário naturalmente vai falar, não sei se o Fábio também quer comentar, essa questão principalmente de a regra ser abrupta. E esse é um debate que tem surgido no Congresso em relação a algo que eles estão chamando de rampa em vez de degrau. Como é que vocês veem isso em termos de comprometer a qualidade dessa reforma? Você quer começar, Fábio? Pode. Posso? Tá. Vou começar e depois o Marcelo complementa. Isso é uma questão em que, comprensivelmente, há objeções a aspectos, no sentido de que, é claro que chama a atenção essa questão de que, dependendo da pessoa se situar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima de 45 ou de 50 anos, pode ter efeitos bastante diferentes sobre a vida futura da pessoa. Eu só quero chamar a atenção para duas questões, que são um contraponto a essas objeções. Em primeiro lugar, não é a primeira vez em que, no Brasil, as coisas mudam da noite para o dia. Essa questão da mudança abrupta se coloca sempre, vai se colocar sempre, que uma regra vira a ser objeto de rediscussão, que é o chamado problema do dia a dia. Há um dia a dia em que, de repente, as coisas mudam. Eventualmente, uma faixa etária pode fazer com que esse dia a dia seja deslocado um pouco mais para frente, se beneficiando disso. Mas aí vai ter um dia a dia para alguma outra faixa etária. O primeiro ponto a ser levantado é que, quando teve a mudança da regra de idade mínima para o funcionalismo na reforma do presidente Lula, em 2003, foi adotada uma regra de idade mínima de 60 anos para os homens e 555 para as mulheres. Naquela ocasião, quem tinha 55 anos sendo feitos, por exemplo, se fosse mulher naquele momento, então se aposentava com as regra vigentes. Eventualmente, se fizesse 30 anos de contribuição, podia se aposentar também naquele dia. Quem não tivesse 30 anos de contribuição e, eventualmente, tivesse uma idade bem aquém de 55 anos, se fosse mulher ou de 60 anos, se fosse homem, teria que trabalhar. Então, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa de 20 anos que tivesse quase 30 anos de contribuição, mas tivesse 50 anos de idade. Faltariam dois dias para ele completar 30 anos de contribuição, sendo mulher. ao ser aprovada a reforma, ela teria que esperar mais cinco anos. Então, ao invés de trabalhar dois dias, teria que trabalhar cinco anos e dois dias. Ou seja, não é a primeira vez. Há uma legislação que suporta esse tipo de... Uma jurisprudência, em termos jurídicos, que suporta esse tipo de descontinuidade. Segundo lugar, do ponto de vista estritamente econômico, justamente para evitar isso, algumas pessoas que defendiam a reforma há muito tempo, Paulo Tafner e eu, não me lembro se o Marcelo chegou a escrever especificamente sobre isso, defendemos durante muitos anos aquilo que a gente chamava de uma regra de transição, ou já está sendo chamada de rampa, que era estritamente uma regra de três simples, em que o tempo necessário para se aposentar fosse, em relação à regra anterior, tanto menor quanto maior tivesse sido o período contributivo e tanto maior quanto menor tivesse sido o tempo contributivo prévio. Então, isso faria com que pessoas que tivessem, por exemplo, do sexo masculino, 34 anos de contribuição, vêm trabalhar 35 anos, teriam que trabalhar 35 anos e um ou dois meses, enfim, aí tem que fazer a conta. Quem tivesse um ano de contribuição, teria que trabalhar praticamente com a nova regra. Só que uma regra de três simples, que é uma transição estritamente justa, implica um ônus fiscal, implica ter espaço fiscal para isso. Então, uma coisa era defender, como Paulo, eu e outros defendemos, essa regra de transição, quando a despesa do INSS era de 7,5% ou 7% do PIB. Quando ela é de 8,5% do PIB com viés de alta, e o déficit público é de 8% do PIB, e a gente está quase batendo na trave da moratória da dívida pública, está a ler a intensidade do crescimento da dívida, as prioridades nacionais mudam. Então, é verdade, chama a atenção que as pessoas têm que trabalhar muito mais do que aquilo que inicialmente estava mais preparado. Só que, como disse alguém hoje no jornal, que estava vendo isso antes de vir para aqui, o que chama muito mais ainda a atenção é que as pessoas, num país com um déficit público de 8% do PIB, continuam a se aposentar por 52, 51, 53 anos. É isto que, em algum momento, vai ter que mudar, sob pena da situação fiscal se agravar dramaticamente. Obrigada, Fábio. Vamos ouvir o secretário. Ok, obrigado. Bem, primeiro aspecto relativo à regra de transição. Aí vem a pergunta a respeito da... Ah, não, mas tem uma descontinuidade. Alguém é tratado de um jeito, aí tem outro, muda a regra para outro grupo. A questão da descontinuidade, quando a gente faz uma reforma da Previdência, ela sempre vai ocorrer. Então, um exemplo que eu gosto de citar, houve há quatro anos, com a criação da FUNPRESP, o que é isso? Era Previdência Complementar para os Servidores Públicos da União. E ela veio a se aplicar somente para aqueles servidores públicos que ingressaram depois, não me lembro exatamente a data, mas acho que foi 4 de fevereiro, mas foi início de fevereiro de 2013. E aí o que aconteceu? Mesmo aplicando só para os novos, ocorreu que o sujeito ingressou no dia 15 de fevereiro de 2013, por exemplo, o outro ingressou no final de janeiro. Então, para um passou a se aplicar como teto de aposentadoria, o teto do RGPS, para o outro não. Então, veja, sempre quando se faz uma reforma da Previdência, sempre vai ter essa questão de alguém pegou uma regra, o outro não pegou a outra regra, mesmo se a gente vem aplicar somente para os novos. E qual foi a lógica do estabelecimento dessa regra de transição quando se faz uma separação por faixa etária? É que a transição pudesse ser completada das regras atuais para as regras novas em um prazo de 20 anos. Então, o primeiro aspecto é que, sempre quando se faz uma reforma, de uma maneira ou de outra, há uma descontinuidade, não tem como não haver. E a intenção dessa separação por idade foi estabelecer um prazo de transição em 20 anos das regras atuais para as regras novas. De modo que, quando chegar no final dos anos 30, início dos anos 40, aí as pessoas passam a se apresentar de acordo com as novas regras. Essa transição mais rápida, ela é importante para que a gente possa obter os resultados que são precisos. Caso a transição comece a se diluir muito, aí tem que ver exatamente qual seria essa nova transição, aí a gente pode perder muita coisa. Então, o estabelecimento da regra de transição em uma reforma da Previdência é um dos pontos centrais de uma reforma previdenciária. Esse item é um dos itens que, como o próprio presidente da República anunciou na semana passada, é um dos itens de ajuste na reforma como um todo. Então, ainda precisa se conhecer exatamente o conteúdo do relatório para ver como fica essa alteração relativamente às regras de transição. A pergunta dos 49 anos, isso é importante se esclarecer. Primeiro que não é, os 49 anos, de modo algum, se referem à regra de acesso ao benefício. Para ter acesso ao benefício, teria que ter, na regra permanente, não estou nem comentando relativamente às regras de transição, 25 anos de tempo de contribuição, não 49 anos de tempo de contribuição. Então, 25 anos de tempo de contribuição são suficientes para que a pessoa tenha acesso ao benefício da aposentadoria. E veja, a própria integralidade do benefício, quando a gente analisa a Previdência, pouco mais de 60% dos benefícios previdenciários, eles estão, das aposentadorias, eles estão no salário mínimo. E a reposição, o piso previdenciário, em relação ao salário mínimo, ele está mantido. Então, a reposição, para a maioria das pessoas, ela está mantida em 100%, porque tem essa reposição no salário mínimo. Quando a gente compara a fórmula de cálculo que existe hoje, com a fórmula de cálculo proposta pela emenda, hoje, muitas pessoas, quando se aposentam, se aposentam e têm o fator previdenciário. O valor do fator previdenciário depende muito da combinação, da idade e tempo de contribuição que cada um tem. Mas ele hoje fica aí na faixa, claro que depende bastante de qual idade e tempo de contribuição de cada um, mas ele fica aí hoje na faixa nos 70%. Vai depender bastante da combinação de idade e tempo de contribuição que cada um tem. Essa fórmula que está sendo proposta, ela já tem um piso de 76%. Se um homem, por exemplo, tiver 35 anos de tempo de contribuição, a gente soma 51 mais 35, dá 86%. Já é um valor acima do que é hoje o fator previdenciário. Claro que é aquém da fórmula 85-95, também existe, mas é maior do que o que existe hoje no fator previdenciário. Então, comparativamente ao que existe hoje, essa fórmula é o meio termo entre o que tem do fator previdenciário e o que tem também relativamente à fórmula 85-95. Então, tem que se tomar cuidado com isso. E outras questões que aparecem, quer dizer, os dois ministros colocaram isso, quando a gente faz uma comparação internacional, as taxas de reposição, que é basicamente esse cálculo aí, quanto que a aposentadoria repõe em relação ao salário, quer dizer, uma forma de se observar a taxa de reposição, elas não ficam em 100%. A gente mesmo viu aqui, os ministros mostraram que a taxa de reposição no Brasil, comparativamente a outros países, ela está até mais alta. E veja, mesmo se a gente fosse calcular a taxa de reposição, que daria sustentabilidade, por exemplo, ao regime previdenciário, se a gente pega o RGPS, a gente tem no RGPS, hoje, na faixa de dois contribuintes, um pouco mais do que isso, para cada beneficiário. Considerando que tem uma alíquota de contribuição previdenciária na faixa de 31%, contando aí não só o empregado, mas também a patronal, se eu for fazer uma conta de duas pessoas pagando 31% para pagar um beneficiário, a taxa de reposição do regime deveria estar aí na faixa de pouco mais de 60%, seriam dois pagando 30 e poucos para pagar um beneficiário. Uma conta mais simples. Quer dizer, e quando a gente observa, você vê que a taxa de reposição, o piso da reposição proposta por essa fórmula é de 76%. Então, de fato, não é essa fórmula, a taxa de reposição, que daria equilíbrio ao regime. Se a gente quisesse uma taxa de reposição que desse equilíbrio ao regime, ela teria que se ajustar a essa composição e deveria até ser inferior ao que está se propondo. Obrigada, secretária. Para a gente... Não, porque eu queria dar andamento com outras perguntas, porque são muitas aqui. Tem um pacote de perguntas sobre a questão dos privilégios. Eu estou chamando assim de privilégios, mas é que diz respeito, por exemplo, muitas dúvidas em relação à forma de... ao modelo que será apresentado para servidores, políticos, militares, judiciário. Se, conforme... A pior situação é a previdência dos Estados. Não deviam fazer primeiro de servidores, de militares, antes de pensar no setor privado no regime geral. Tem mais aqui. Não é melhor reduzir benefícios dados a executivo, legislativo e judiciário que oneram o sistema? Outro. Em que medida a proposta afeta a aposentadoria da classe política? E aí, enfim, acho que o secretário Marcelo vai responder a todas, mas eu queria trazer o André e o Guilherme também para essa reflexão sobre lá fora, como você trouxe a experiência internacional, André, e o Guilherme em relação a essa sociedade tão estratificada e essas diferenças de regime. Eu não sei... Começa, então, Guilherme, André, e depois o secretário volta. Fábio também, se quiser complementar, mas tem pouco. Esse tema do setor público na reforma da Previdência, acho que é de extrema importância e os dados que eu trouxe a respeito dos estados, do déficit da Previdência nos estados, não deixa dúvidas em relação a isso. Na medida que, só em 2016, a gente teve um rombo nas Previdências estaduais superior a 100 bilhões de reais. Então, sem dúvida nenhuma, a resolução da reforma da Previdência como um todo, olhada de forma global, ela tem que incluir, sim, não só os servidores estaduais, mas muito importante que inclua todos os servidores. Tem um dado que eu não trouxe aqui na apresentação, a gente acompanha as contas públicas dos municípios também do Brasil e com dados de 2015, de 2016, ainda não chegaram, você já tinha 740 municípios do Brasil acima do limite pessoal da LRF. Obviamente, dentro desses gastos também estão gastos previdenciários e a gente sabe que muitos dos municípios brasileiros, eu diria que na maioria deles, dos 5.570 municípios que a gente tem, sequer tem fundo previdenciário. Então, a gente tem, além dos problemas de Previdência que a gente já conhece do governo federal e agora conhece do governo estadual, a gente ainda tem uma terceira onda a vir, que é a onda dos municípios. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que atacar esse problema da Previdência Social no setor público, isso passa por privilégios, passa por rever das chamadas reformas paramétricas, da gente rever novamente os parâmetros de aposentadoria, mas isso tem que ser emergencial e emergencialmente eu acho que a gente não tem como escapar de uma coisa que os estados estão resistindo bastante. o que é aumentar a contribuição dos servidores, tanto dos servidores quanto dos governadores para a Previdência Pública Estadual. Alguns estados já conseguiram passar esse aumento, outros não, o Estado do Rio de Janeiro já tentou discutir essa medida algumas vezes e não conseguiu passar, mas emergencialmente essa medida é fundamental para um equilíbrio de curto prazo das contas previdenciárias. Então, acho que esse é o primeiro grande embate que os governos estaduais vão ter nas Assembleias Legislativas que é aumentar a contribuição tanto do servidor quanto do próprio Estado para um equilíbrio da Previdência Estadual num curto prazo. Obrigada, Guilherme. Andréia, você quer... Eu não vou discursar sobre o que acontece nos outros países. Fala só um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Desculpe, eu não vou discursar sobre o que acontece nos outros países porque eu não conheço bem a legislação específica de cada país. Só posso dizer que me parece que a maior parte dos países estão já com idade de 65 anos para a população toda e estão propondo de ampliar essa idade. Entrou até a Alemanha, por exemplo, está indo na direção de 67, 68 anos nos próximos anos. nós estamos ainda com muitas castas que estão com privilégios que obviamente têm que ser quebrados e que todo mundo seja igual em frente à Previdência. Naturalmente, existe sempre casos particulares, como o Jean-Biatia falou, devido a condição específicas que possa existir. Obrigada, André. Secretário, então, sua fala sobre essa questão da... A questão específica dos políticos, os políticos dentro dessa reforma, eles têm um tratamento igual aos demais, quer dizer, o político ele fica automaticamente filiado ao RGPS. Agora, claro, de repente ele é funcionário público, aí ele ficaria filiado ao regime próprio de Previdência que ele está lá. Agora, é claro que também tem a questão do direito adquirido, o sujeito já recebe sua aposentadoria, já recebe sua pensão, aí você não vai caçar o benefício da pessoa em função disso, mas políticos estão dentro. Servidor público, quer dizer, se a gente for olhar a proposta original, todos estão convergindo. O que acontece especificamente, então, o servidor público federal passa a ter exatamente a mesma regra, claro que tem, como são pontos de partida distintos, as transições também são diferenciadas, diferenciadas, mas o servidor público federal passa a convergir para a mesma regra da pessoa do INSS, não que venha a ter o mesmo regime, mas as regras seriam iguais. O que surgiu é que, na perspectiva do presidente, na perspectiva da maior autonomia federativa aos estados e municípios, se permitiu que eles fizessem regras diferenciadas. Como o relatório ainda não está pronto, porque passou, foi a proposta original, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está na Comissão Especial e vem o relatório, tem que se ver exatamente o que vai estar lá. Mas, enfim, algumas ideias que já foram colocadas seria dar um limite temporal para que se faça esse ajuste. Nos estados e municípios, Nos estados e municípios. E os militares? Os militares, eles não estão na reforma da Previdência, mas o Ministério da Defesa vem realizando discussões para um ajuste na reforma do sistema de reservas e pensões dos militares. Os militares, a reforma dos militares, ela não necessita de uma emenda constitucional, porque todo o regulamento deles fica dentro de lei. Mas, enfim, há uma discussão dentro do Ministério da Defesa a respeito desse assunto. tem muita pergunta aqui sobre pensões. Também é um outro ponto bastante polêmico das reformas, seja pela via do acúmulo de pensões, que vai ser ou proibido ou limitado. Como ficam as pensões de filhas e netos de militares, aí tem a ver com outro regime. Se filhos filhos maiores de 21 anos, mas com alguma invalidez, alguma incapacidade, terão direito, mantém as pensões no valor integral ou tem regra de transição para pensão. O que mais? Continua sendo integral o valor deixado pelos aposentados. várias perguntas nessa direção da mudança de regra das pensões. E aí eu queria ouvir do Fábio o argumento dessa diferenciação. Existe algum mecanismo quanto a fraude no casamento arranjado para gerar pensão? E do secretário a explicação propriamente. Vamos? 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 Rapidamente para não tomar espaço dos outros. O que acontece? Quando se compara o que o Brasil gasta com benefícios previdenciários em relação ao resto do mundo, a luz do nosso perfil demográfico salta aos olhos a diferença, como já foi dito aqui nos gráficos, citar no caso do Brasil, e quando se segmenta isso por tipo de benefício, claramente um dos pontos principais que explica por que o Brasil é diferente do resto do mundo é o das pensões. Definitivamente, até 2015, o Brasil tinha o regime de pensões especificamente mais generoso do mundo, cristalizava naquele exemplo quase absurdo, mas que se verificava na vida real, que poderia se verificar, de um senhor idoso de 80 e tantos anos casar com uma jovem que cuidava dele de 20 e tantos anos e um mês depois falecer de causas naturais ou não e deixar a pensão integral para a coitada da viúva de 20 e poucos anos que poderia carregar essa pensão integral por 60 anos, aproximadamente. Este disparate era um disparate, digamos, pouco representativo estatisticamente, mas o fato de que fosse possível indicava a incúria e como o Brasil lidava tão mal com questões previdenciais a ponto de permitir esse completo disparate. Isso foi coibido, inibido, mediante a chamada MP das viúvas jovens, na época do ministro Joaquim Levi, que passou depois de alguns meses de tramitação. Mas persiste o problema principal que explica esta diferença do Brasil em relação ao resto do mundo, que o fato de que a pensão é integral, tirando esses casos extremos. O que não se justifica à luz da experiência internacional, no sentido de que quando há tipicamente um casal de idosos, já com filhos criados, etc., e há o falecimento de um dos cônjuges, naturalmente, o que justifica a existência da pensão e o fato de se tentar evitar que uma pessoa na terceira idade fique sem renda nenhuma. Mas a existência, porque estou em solidariedade social, do Instituto da Pensão, que, volto a dizer, está na origem do sistema previdenciário, ainda com Bismarck no século XIX, não significa que este benefício tenha que ser de 100%, uma vez que naquela unidade familiar composta por duas pessoas, ao falecer uma delas, naturalmente, as despesas irão cair. Então, é isto que é a justificativa conceitual para a regra que está sendo proposta pelo governo. Sobre os detalhes mais específicos, deixo a palavra com o secretário. Obrigada, Fábio. Bem, a pergunta que você colocou é se o filho é inválido, ou então tem alguma incapacidade, quer dizer, e a pensão, nesse caso, ela é vitalícia. Ok. Agora, se não, aí vira, aí tem um limite de idade de 21 anos. O valor da pensão, qual é a mudança proposta? No fundo, é o que já existia antes, há algum tempo, depois que virou integral, mas antes não era assim, também foi até proposto anteriormente. Se existe somente uma pessoa recebendo a pensão, o que acontece? Não é comum você observar, aqui no Brasil, sim, tem essa prática já há algum tempo, mas nem sempre foi assim, mas não é comum se observar o benefício da pensão ser exatamente o mesmo valor da aposentadoria, pelas razões que o Fábio colocou. Tem uma pessoa a menos, então diminui a despesa, então é menor do que o valor da aposentadoria. O que está se propondo? Caso haja somente um pensionista, ele passa a receber 60% do valor da aposentadoria. Esse valor vai se acrescendo para cada cotista adicional de 10 pontos percentuais até que possa, caso haja quatro pensionistas ao todo, quatro dependentes ao todo, tem um valor de 100%. Então, essa é uma alteração. A outra alteração que também está sendo proposta é que a pessoa venha optar entre a aposentadoria e a pensão o benefício que fica mais vantajoso para ela. Então, ela abre mão de um e fica que é melhor para ele. E outra questão que também se ajusta na pensão e também dentro da proposta original, porque o relatório também já foi colocado que esse é um dos itens passíveis de alteração, é que o valor da pensão possa ficar inferior ao valor do salário mínimo. Agora, o que é importante se colocar? No Brasil, o gasto com pensão é muito alto quando a gente compara com outros países, já está na faixa dos três pontos percentuais do PIB, enquanto você compara para outros países, o valor é bem mais baixo. Então, a pensão é um dos itens que sim necessitam de ajustes. Obrigada. Bom, a gente pode estender mais um pouquinho, Fábio e Guilherme? Podemos? Bom, tem muitas perguntas aqui sobre dois eixos de dívida e déficit. Muitos questionamentos em relação, alguns pontos até os ministros explicaram sobre a existência ou não de déficit em razão de números que têm circulado sobre o orçamento de seguridade de uma forma mais ampla. E outro bloco de questionamentos relacionados a ações para recuperar dívida do INSS, dívida dos sistemas previdenciários que não foram, que não estão sendo quitadas e qual é o esforço que poderia ser feito no sentido de talvez compensar uma reforma, fazer uma reforma menos dura ou até não fazer. Acho que é muito esse eixo. De que maneira vocês trabalham com, um, existir ou não o déficit, dado que há contas sugerindo um resultado diferente, e qual vai ser a ação do governo em relação a recuperar dívidas do INSS e dos sistemas? Deixa eu começar, tem que sair dez para uma. Sobre o primeiro ponto, conceitualmente, essa questão se assemelha ao exemplo que eu vou citar agora. Até agora, a gente vinha lidando com categorias que eu entendo que são um pouco áridas para o cidadão comum, conceito de déficit, da Seguridade Social, da Previdência, do Tesouro. É compreensível que 99% das pessoas consideram isso uma chatice. Mas vamos abordar para entender conceitualmente o que isso significa. Imaginemos o seguinte, imaginemos uma família, um casal, sem filhos, marido, uma esposa. E, na soma de ambos, ambos têm lá a sua receita, salário de algum biscuit que façam, e têm lá as suas despesas que fazem como família, como casal. O pequeno detalhe é que esta família gasta mais do que ganha. E aí vai se endividando e, em função disso, a casa, a residência onde essa família mora acaba hipotecada. Se essa família não fizer um ajustamento, trabalhar mais, seja lá de que jeito for, ganhar na loteria, reduzir as suas despesas, a casa acabará sendo confiscada, porque lá foi objeto de uma hipoteca. Então, conceitualmente, este debate bizantino, absurdo, em que o Brasil está mergulhado há 15 anos, ridículo, equivale a que este casal comece a discutir entre eles quem ganha o quê, se a receita recebida, eventualmente, por alguma coisa, é do marido ou é da esposa. Se a despesa do restaurante é do marido ou é da esposa. Tanto faz como tanto fez. Se esta família não fizer um ajustamento, a residência vai ser confiscada, porque ele é objeto de uma hipoteca. É a mesma coisa que acontece com o Brasil. Nós tivemos, nos últimos dois anos, um déficit público médio de 9% do PIB. Isto é uma aberração. Alguém pode dizer, não, mas Estados Unidos, tempos atrás, na crise, tiveram déficit dessa magnitude. Tiveram e se ajustaram rapidamente. Dois ou três anos depois, o déficit tinha voltado a cair para os níveis que estão hoje em torno de 3, 4% do PIB. Só que, se nós não fizermos nada, esse déficit vai continuar aumentando. E aí, vamos voltar um pouco no tempo. O Brasil assistiu algumas experiências traumáticas no passado. Tivemos o Planocolo, tivemos a hiperinflação. Eu nasci aqui, mas, provavelmente, algumas pessoas da plateia sabem, parte da minha história. Se deu na Argentina, eu sou de 62, comecei a me inteirar por economia em função da experiência hiperinflacionária que houve lá. Num período de 25 anos, a Argentina teve duas hiperinflações, dois confiscos e uma mega recessão. Eu não quero isso para o Brasil. Discutir este tipo de tolices diante de uma gravidade tão extrema equivale a que o casal fique discutindo se a receita ou a despesa é um ou de outro. A casa vai ser confiscada. Sobre a dívida ativa, aqui, certamente, o Marcelo vai ter mais condições de ser para ayer do que eu. Mas há duas questões fundamentais para entender. Primeiro, sobre o conceito. Uma coisa que, em economia, se aprende no primeiro ano do curso é a importância de distinguir o conceito de fluxo de um conceito de estoque. o estoque é, por exemplo, a riqueza, o patrimônio de uma família. Então, a família mora em uma residência que tem um valor de 500 mil reais, por exemplo. Isso é um estoque. O fluxo são valores que se repetem todos os meses ou todos os anos. Então, o salário da pessoa, o fluxo todos os meses acaba sendo recebido por essas pessoas. ao misturar o déficit com a dívida ativa, está se confundindo o fluxo com o estoque. A dívida é um conceito de estoque. No limite, eu poderia cobrar toda a dívida ativa e, com isso, resolver o problema um ano. Mas, no ano seguinte, voltava tudo a estar caseiro. Então, esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o realismo da cobrança. Quando se vai na estatística da dívida ativa, nós vamos ver que o que alaçam empresas quebradas, empresas do próprio setor público, etc., 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 então, o valor daquilo que efetivamente pode ser arrecadado da cobrança daquilo é, no mundo real, muito menor do que aqueles valores estratosféricos que, posso garantir os senhores, não passam de soluções mágicas para problemas concretos, ou seja, simplesmente, um argumento fake. Obrigada, Fábio. Ok. Bem, a questão do déficit, vamos analisar. Primeiro, a gente tem que separar o que é previdência do que é seguridade social. Então, quando a gente está falando previdência, existe a previdência, por exemplo, do setor privado, administrada pelo setor público, e a previdência do regime geral de previdência social, que é o RGPS, que é administrado pelo INSS. No ano passado, como é que se calcula esse déficit? Você vai pegar tudo aquilo que o INSS gastou em termos de pagamento de aposentadorias e pensões e vai subtrair disso daí tudo aquilo que o INSS arrecadou em termos de contribuição previdenciária, que, basicamente, simplificando, é o quê? Você trabalha todo mês, aí desconta lá no contra-cheque, a contribuição que vai para o INSS e a empresa também paga um outro tanto. Quando a gente soma isso tudo, tudo que arrecadou e subtrai de tudo que gastou no INSS, deu um déficit no ano passado de 150 bilhões. Serviço público também deu outro déficit elevado. Isso só previdência. E quando a gente está falando, por exemplo, da arrecadação do regime geral de previdência social, não tem uma coisa que se chama da arrecadação do INSS, não tem uma coisa que se chama DRU, DRU significa desvinculação das receitas da União, não incide DRU sobre essas contribuições para o INSS. Então, em 150 bilhões não houve desvinculação de receita. Um outro conceito que existe é um conceito relativo à seguridade social. Quando a gente está falando de seguridade social, não há somente a previdência, se inclui também assistência, então tem esse benefício de lei orgânica da assistência social, benefício de prestação continuada, a mesma coisa com nomes diferentes, e também a questão da saúde. Então, quando a gente fala de seguridade social, não existe somente a previdência, existe tanto assistência quanto também saúde, então os gastos são maiores. Como os gastos são maiores, naturalmente, que aí se incluem outras fontes de arrecadação, que não é só o desconto para a previdência social. tem aí COFINS, PISPASEP, concurso sobre prognóstico, contribuição sobre lucro líquido, ou seja, tem um conjunto de outras contribuições. Mesmo quando a gente faz a soma de tudo aquilo que a Seguridade Social arrecadou e subtrai de tudo aquilo que ela gastou, isso daí o Diogo, o ministro Diogo apresentou isso um pouco antes, a gente vê que no ano passado também teve um deste 287 bilhões, salvo erro aqui da minha memória. Então, veja, tem deste de um lado e do outro. Agora, muitas vezes, o que acontece? Ah, existem renúncias, que aí tem essas contabilidades alternativas aí que, a meu ver, tem problema, que é o que é? Não, existem renúncias, que você tem, simples, filantropia, são renúncias em que essas empresas ou pagam menos ou deixam de pagar a contribuição, não do empregado, mas deixam de pagar a contribuição dela ou pagam menos a contribuição dela. É um dinheiro que não entrou e aí se chega e se passa a incluir esse valor como se entrado tivesse. Então, quer dizer, eu estou incluindo uma receita que efetivamente não veio. Servidor público, o sujeito está lá recebendo, a aposentadoria dele não contabiliza. a desvinculação das receitas da União, que apesar de não incidirem sobre as contribuições previdenciárias, incidem sobre essas outras contribuições, aí se inclui esse dinheiro como se tivesse entrado. Então, veja, começa a incluir renúncia, não tem a desvinculação, deixa de ter, servidor público passa a não entrar, quer dizer, chegam nesses valores, aí mudam os resultados. Então, quer dizer, tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. Em relação à dívida ativa, posso falar? Pode, mas vou pedir para falar bem rapidinho. Então, bem rápido, está claro. Muitas das empresas, claro que não são todas, muitas das empresas da dívida ativa que a gente observa lá, a gente pode ver, são empresas, são companhias aéreas que já não existem mais há bastante tempo, rede de televisão que não existe mais também há algum tempo, alguns bancos que já quebraram. Claro que não é só isso, não é só isso. Algumas questões também importantes também. A dívida ativa do procedimento administrativo junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, já passou, mas ainda tem contestação judicial, então ainda está transitando. E outra questão que surge é o seguinte, quer dizer, tem muita dívida ativa de empresas que já faliram há mais tempo. Quando a gente pega a dívida ativa que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional classifica como de alta ou média recuperabilidade, ela tem um valor aí dos cento e cem, pouco mais de cem bilhões, cem bilhões e alguma coisa de reais, que não paga nenhum ano do déficit do RGPS. E existe também uma taxa de sucesso na recuperação dessa dívida ativa não longa, que a PGFN classifica como muito semelhar, muito similar à taxa de sucesso que os bancos têm. Acabou nosso tempo. Eu até queria fazer uma provocação final em relação... Primeiro, alguns questionamentos aqui em relação ao ambiente político para aprovação das reformas. Então, eu vou pedir que as considerações finais sejam feitas nessa direção, as despedidas dos senhores, tanto do ponto de vista das mudanças que estão sendo propostas e efetuadas, quanto da aprovação propriamente dessa reforma em razão das eleições de 2018 e isso tem aparecido fortemente no noticiário. E aí, é porque eu sei que o Fábio e o Guilherme têm que sair correndo, então, vou fazer com que eles se despeçam e depois a rodada final com o André e o secretário. Pode ser? Então, Fábio, pode se despedir. Muito obrigado a vocês, peço desculpa que tenho um compromisso agora uma hora, desculpa também aos colegas da mesa, parabéns à Flávia pela condução exemplar, acho que a gente hoje teve um exemplo de como tem que ser ocorrer esses debates, com uma profusão de dados sendo apresentados, e só para concluir com um pequeno toque de humorismo, uma vez, almoçando com o ex-ministro Delfineto, que conhece muito o parlamento, me disse, Jean Biagi, o seu problema é o seguinte, que você tenta argumentar com base na lógica, mas a pior coisa para convencer alguém a votar algo no Congresso é a lógica, mas eu, apesar dos conselhos do ministro, e apesar de a gente viver num país macunaímico, considero que o grande elemento a favor que nós todos temos, aqueles que estamos há 10, 20 anos batalhando em defesa da reforma, é justamente a racionalidade, não tenho a menor dúvida de que os números, os argumentos conceituais estão com a gente, e aqui acho que vale aquilo de que água mole em pedradura tanto bate até que fura. O meu primeiro artigo sobre previdência em 1992, já tem 25 anos, o Marcelo é mais jovem, mas também já tem muita estrada no assunto, os colegas aqui, o André também já está há muito tempo, o André, o Guilherme está fechando, não é, a fila em matéria de idade, mas também já tem algum tempo de dedicação ao assunto, a gente está defendendo um conjunto de ideias e, de certa forma, acho que a gente vai ver nos próximos talvez 30, 60 dias, a possibilidade de concretizar aquilo pelo qual nós, há 20 ou 25 anos, estamos brigando em defesa daquilo que entendemos que é o melhor para o país. justamente por tentar driblar essas dificuldades que nós chegamos nessa situação extremamente difícil que o país teve vivenciado do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de restrições nos últimos tempos. Então, nada melhor para poder esclarecer a população do que debates como esse, o Globo e a Flávia pela condição exemplar estão de parabéns. Obrigada, Fábio. Guilherme, Flávia, obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pela condição. Acho que o Fábio foi muito feliz ao deixar claro que todos que estão aqui e outros que trabalham no tema têm um objetivo único em comum, trazer para o Brasil uma discussão tão importante e realidade, racionalizar uma discussão fundamental para a gente avançar. E eu acho que esse é o nosso papel, cada um com as suas vertentes, mas um papel de conscientizar a sociedade, e aí o Globo obviamente tem o papel de reverberar toda essa discussão que a gente teve aqui de forma que a gente consiga racionalizar e de fato colocar para a população a importância que há de se fazer a reforma da Previdência. Obviamente, a gente tem muita coisa a discutir com a sociedade, vários pontos em discussão, isso é normal no processo democrático, mas eu acho que a gente sai daqui sem a dúvida de que há necessidade de fazer a reforma. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, deixar clara para a população brasileira que a despeito das discussões pontuais que a gente vem a ter sobre a reforma da Previdência, a necessidade de fazê-la, não há dúvida mais no Brasil e a gente precisa encarar esse ponto. Então, parabéns pelo debate, obrigado a todos pela presença e a gente obviamente está à disposição para continuar nessa luta por um Brasil melhor. Obrigado a todos. Obrigada, Guilherme Mercês, pela participação. Vou pedir para o André ocupar ali a cadeira do Guilherme para a gente ficar mais no aconchego aí para o final. E aí, vou apresentar para vocês as questões de despedida, mas eu queria ouvir do secretário sobre dois pontos. O primeiro, a questão do ambiente político. O segundo, são críticas que esse projeto tem recebido em relação a ser do ponto de vista social injusto. E eu queria trazer a dimensão das desigualdades, seja de acesso ao mercado de trabalho, seja pelo excesso de informalidade, taxa de desemprego mais alta que afeta, por exemplo, as mulheres. Então, aumentar o tempo de contribuição e mexer na idade quando você tem uma população, um nível de desigualdade social muito alto e uma população muito sujeita à informalidade, com taxas de desemprego maiores, é o caso das mulheres, com ausências importantes no mercado de trabalho quando cuidam dos filhos e tem uma carga horária diferente, se não tem esse viés da injustiça tanto do ponto de vista das mulheres quanto do ponto de vista da área rural e do benefício de prestação continuada aumentando para 70 anos. E as considerações finais em relação ao ambiente político. Então, vamos responder logo tudo. André, você quer se despedir então para o secretário dar a última palavra? Muito obrigado por tudo e parabéns pelo seminário. Foi rápido. Muito obrigada. Nós agradecemos a sua presença. Obrigada. Então, vamos lá. Restam dois, secretário. Vamos lá. A questão da construção da viabilidade política faz parte do processo da reforma previdenciária. Então, tem que se ver a reforma para ser aprovada, como se constrói a viabilidade política para isso. Então, é um processo, eu sou da parte mais técnica, mas, enfim, tem a construção da viabilidade política para poder aprovar a reforma, até porque o núcleo político percebeu a necessidade da reforma e tem dado declarações acerca da necessidade da reforma. Em relação à desigualdade, o que a gente observa é que as pessoas mais pobres já se aposentam por idade. Então, no fundo, quando a gente está impondo o limite etário para a aposentadoria, não está afetando a esse limite etário em particular as pessoas mais pobres, que elas já se aposentam por idade. Não as mulheres, nem na área rural. Da quem se aposenta por tempo de contribuição, já são as pessoas, não estou falando que elas são ricas, mas, enfim, é um perfil diferenciado de grupo. O que acontece? A gente está propondo uma alteração que também se aposenta por idade, esses grupos que você colocou, a gente está propondo uma alteração para chegar aos 65 anos, mas não é uma alteração para chegar aos 65 anos também da noite para o dia, quer dizer, você tem um prazo de transição aí no meio. E para esses grupos mais vulneráveis, eles ganham o salário mínimo na aposentadoria, então, em relação à aposentadoria, o benefício do piso do salário mínimo está mantido, em relação a isso, são 3 quintos, um pouco mais de 3 quintos que recebe, esse piso está mantido. E para ter a questão que você também colocou, a respeitar, não, mas tem informalidade, o que acontece? se a gente for ver, a contributividade para a obtenção de um benefício do salário mínimo, tem sistemas como o microempreendedor individual, contribuinte facultativo de baixa renda, que essas pessoas, elas podem contribuir, caso optem, a gente não está propondo alteração disso, é 5% sobre o salário mínimo para ter acesso ao benefício, só a puridade como é hoje. Então, se a gente for fazer um cálculo, se eu contribuo 5% sobre um salário mínimo no prazo de 25 anos, eu incluo o 13º, fazendo uma conta mais rápida, vai ver que pagou, vai pagar aí ao longo da vida na faixa de 16 salários mínimos. Estava na apresentação do ministro Diogo, não é? Exatamente. E o que acontece? Quando a gente considera a previdência, só a aposentadoria, só no primeiro ano já recebe 13, mas previdência tem mais coisa além disso, previdência também tem, por exemplo, mulher, aí tem o salário maternidade, já são quatro meses, tem pensão, tem também aposentadoria por invalidez. Então, a gente vê que tem um subsídio justamente para essa população mais carente, que se mantém por meio da reforma. Então, quer dizer, o grupo que, de fato, está sendo mais afetado é aquele grupo que se aposenta mais jovem e aí joga a aposentadoria para uma idade mais avançada. Então, quer dizer, eu não vejo tanto essa questão dessa maneira assim. Teve algum outro item? Não. Não? Ok. É isso, então, podemos nos despedir, que eu acho que já tomei demais o seu tempo. Eu agradeço demais a oportunidade que vocês deram para vir aqui para debater com vocês e para expor os pontos dessa reforma que é necessária para o país e tem toda a discussão que existe, como qualquer reforma de Previdência é mundo afora. Muito obrigado aí a todos e a vocês. Eu agradeço muitíssimo. Agradeço não só a presença como a permanência do secretário Marcelo Caetano em meu nome, em nome do Jornal Globo. Agradeço a presença de todos vocês, quem está assistindo também remotamente, seja pela TV, seja via internet. Obrigada pela paciência, pelo esforço, não é? De todos nós de estarmos aqui dedicados a um debate educado e profundo sobre esse que é o grande tema da Agenda Macroeconômica Nacional. Até a próxima. Boa semana a todos e todas. Está aí. Nós acompanhamos ao vivo direto do Rio de Janeiro mais um debate sobre a reforma da Previdência. O evento promovido pelo jornal O Globo abordou a questão da urgência da reforma, debateu os principais pontos da proposta e analisou o impacto do modelo atual sobre as gerações futuras e também regras de transição. Participaram do debate, além de especialistas e o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do planejamento, Diogo Oliveira. Uma boa tarde para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho